Quando crianças, somos completamente dependentes de nossos pais, pais esses que não escolhemos. Então, ter pais bons ou ruins acaba sendo uma questão de sorte ou azar. A maioria dos pais ama seus filhos incondicionalmente, literalmente dão a vida por seu filho ou filha. Mas nem todo mundo é responsável e, infelizmente, às vezes problemas pessoais podem atrapalhá-los a cuidar de seus filhos da forma como deveriam. É trágico pensar que algumas crianças precisam aprender a lidar com os problemas e efeitos do abuso de álcool e outras drogas por parte de seus responsáveis. O valente garoto dessa história, em particular, agiu admiravelmente quando se deparou com sua situação terrível. Sua decisão foi homenageada por milhares de pessoas online e, sem dúvida, podemos dizer que ele fez a coisa certa. O casal Luckin-Michelle Stoppard, de 27 anos, e Anthony Edward Young, de 26, viviam juntos com um filho de 10 anos de idade, em Dover, na Pensilvânia. Eles eram pais exemplares. Eles usavam abertamente drogas em casa, algo que acabaria levando-os a serem presos. E adivinhe quem foi que garantiu que eles acabariam lá? Ninguém além de seu próprio filho. A criança ligou para as autoridades depois de encontrar várias agulhas no quarto de seus pais. Segundo o que foi relatado a Fox 43, o menino sabia que seus pais tinham problemas com drogas. Felizmente, a polícia respondeu rapidamente a chamada, indo até a casa e fazendo uma busca. Foram encontradas oito seringas e vários outros itens, que poderiam estar ligados ao vício em heroína dos pais. A polícia imediatamente prendeu a mãe, que aparentemente lutava para ficar de pé e, obviamente, estava sob a influência de drogas, quando a polícia decretou a prisão. Era meio-dia e ela estava sozinha em casa com o filho, enquanto usava drogas. Mais tarde, a polícia chamou o pai para a delegacia de polícia para interrogá-lo, mas ele nunca apareceu. Por sorte, acabou sendo rastreado e também preso. O menino de 10 anos de idade foi levado ao serviço social da região. Devemos admitir que é necessária muita coragem para uma criança com tão pouca idade chamar a polícia contra os seus próprios pais. Nós do NC acreditamos que ele fez a coisa certa, mas e você aí? O que acha da atitude do garoto? As informações são de Fox 43 via Newsnir, imagens York County Prison e Reprodução, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto